Não se esqueçam de colocar o que vocês acham que é, no nosso link do Slido, o que vocês acham que é gambiarra, para depois a gente mostrar nosso word cloud, que eu estou vendo aqui, está muito engraçado. Mas agora a gente vai passar para o Nirev, que ele programa há mais de 10 anos e desde 2015 tem feito gambiarras, principalmente em Elixir, e ele vai nos apresentar o Mais Funciona no Curve. Se pudesse apresentar um pouco mais. Boa tarde, pessoal. Agora sim, vamos começar. De novo, é um prazer estar aqui na Gambi Conf. E antes de começar, eu queria só mostrar uma foto do Fera. O Fera é um coelho idoso, tem mais de 10 anos, ele está aqui do meu lado. Então, quando eu fico muito nervoso, eu olho para ele e ele está aqui dormindo, tranquilão, lá dele, e isso aí. E em todo o espírito da Gambi Conf, a minha apresentação hoje vai ser falando sobre a jornada de construção de uma gambiarra em específico. Essa gambiarra foi como que eu fiz um cliente HTTP em Elixir, que chama o curl por linha de comando. Então, bora lá, né? Começar um pouquinho com o contexto. Então, o contexto é que eu tinha uma aplicação que recebia requests de usuários, e baseado nesse request, ela precisava fazer diversas chamadas em APIs externas, em APIs de terceiro, tá? Bom, essa aplicação, ela foi feita em Elixir, como a Ana bem falou, desde 2015, que eu faço minhas gambiadas exclusivamente em Elixir. E tinha algumas características dessas APIs externas, que isso é importante falar. Então, essas APIs, elas não eram públicas, elas eram APIs privadas, elas foram feitas para uso das empresas que desenvolveram elas. Então, a gente acabava usando, inspecionando as APIs que eram chamadas num aplicativo de Android ou iOS, inspecionando as chamadas que estavam sendo feitas por uma SPA, mas elas não eram bem públicas. Então, por conta disso, elas têm tecnologia de prevenção de bot, então não gostam muito que outras pessoas fiquem usando. E, além disso, elas eram, talvez, ruins, em que elas tinham problemas de performance, algumas operações demoravam muito, elas não foram feitas para lidar com um volume muito grande de dados, então tinham vários problemas desse jeito. E aí, beleza, baseado nisso, qual que era o problema específico que eu tive? Então, essa aplicação estava lá no ar, produção, estavam lá os gráficoszinhos, tudo rolando, tudo certinho, tudo show de bola. E aí, de repente, pá, começaram a pipocar um monte de erros. E aí, a gente foi olhar os logs e tal, e aí o erro era alguma coisa assim, uma chamada, um post, um ATP, que estava retornando uma conexão fechada. Aí, a primeira coisa, a gente olha e fica, pô, mas por que que está dando uma conexão fechada? E aí, vem algumas alternativas que a gente pensou, e quando eu digo a gente, foi eu, no caso. Então, o que podia ser? Talvez um problema na API, eles estavam com algum problema interno deles, e tinha que esperar resolver. Essa é uma opção muito ruim, porque a gente não tinha controle nenhum da API externa, então não tinha um contato, suporte, alguém para perguntar. Outra coisa é, será que isso, os requests estavam caindo na prevenção de bot? E aí, em vez, porque quando essas, essas ferramentas de prevenção de bot atuam, não fica bem claro que você foi identificado como um bot. Eles podem te botar num request que demora muito, podem retornar um status code nada a ver, então não fica bem claro. Ou, porque isso podia ser também o problema de proxy, porque uma das coisas que eram feitas para passar por cima da prevenção de bot é usar uma proxy com IPs que não são de um data center, porque quase todas as ferramentas de prevenção de bot bloqueiam IPs da AWS, Google Cloud e tudo mais, então você acaba usando uma proxy de IPs residenciais. Então, dessas opções, a prevenção de bot é basicamente você revisar, baixar a versão nova do aplicativo, ver se foi implementada alguma coisa nova por parte deles que a gente teria que replicar. E na parte do proxy, bom, aí na parte da proxy, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o mesmo request que você estava fazendo, gerar um exemplo em curl que reproduz o problema para eu poder entrar em contato com o provedor de proxy. Você fala, olha, esse request específico não está funcionando, então não sei se tem algum IP que está sujo na lista de vocês ou coisa assim, né? Então, vamos lá, peguei o request, fiz o curl e funcionou. Então, a mesma coisa, então, aí botei lá, fiz o script, rodei o mesmo request 100 vezes no curl e funcionou, né? Então, putz, o que está acontecendo? E aí, primeira coisa, é aquele joguinho dos sete erros, olha para o request, olha para o request do curl e vê se está tudo certo, se todos os headers da HTTP são os mesmos, se está passando as mesmas chaves e tudo mais, e estava. Então, hum, e aí, né? E aí eu fui e olhei as minhas mensagens do Slack de quando isso aconteceu, né? E aí estava falando, hum, fiz lá o exemplo do curl e não está falhando, mas eu acho que eu sei o que está acontecendo. E aí eu acho que o que está acontecendo foi a hora do Wireshark. Então, o Wireshark é uma ferramenta para você olhar um arquivo de captura de pacote de rede. Então, você pode rodar um TCP dump, que é para pegar um dump de todos os pacotes que a gente está trafegando e gerar um arquivo backup. Então, eu rodei isso na porta do proxy e aí depois carreguei no Wireshark para validar se o que eu achei que estava acontecendo realmente era o que estava acontecendo. E aí, a hora que eu abri lá o Wireshark, que tem a lista dos pacotes, ele marcou aqui, está em escuro, um pacote de TCP equipa live. Então, esse request, ele tinha começado às 19h19 e 3 segundos. E aí, quando foi praticamente uns 60 segundos depois, às 19h20 e 04, que foi quando teve um pacote de TCP equipa live que foi enviado pelo curl para o servidor remoto. E aí, eu fiz também a captura da aplicação Elistir e vi que esse pacote de TCP equipa live não estava sendo enviado. Aí, beleza, eu abri lá a main page do curl e está lá falando que equipa live time, se essa opção não for enviada, ela tem um default de 60 segundos. Aí, beleza, tudo certo, entendi o que está acontecendo. Então, agora é simples, né? Qual que é a solução? A solução é pegar e fazer a minha aplicação Elistir enviar também o equipa live. E aí, nisso, só voltando para o everything is fine, entendendo um pouco mais isso. O que eu suspeito que estava acontecendo é que essa API externa, ela devia ter algum proxy reverso na frente, que estava configurada para encerrar a conexão depois de 60 segundos de inatividade. E esses requests que começaram a falhar, eles todos começaram a demorar mais de 60 segundos para receber uma resposta. Então, pelo curl, eu recebi a resposta corretamente em cerca de 70, 80 segundos. Era uma API lenta. Então, o que eu suspeito é que a aplicação estava rodando algum processo de grounding e não tinha respondido ainda. Então, o request era feito, depois de 60 segundos não tinha nenhum novo pacote trafegando, tanto do cliente quanto da resposta do servidor. O proxy encerrava a conexão sem ter recebido nenhuma resposta. E aí que dava o erro. E aí, com o pacote TCP equipa live enviado a 60 segundos, esse momento tinha a conexão aberta no proxy, dava tempo da aplicação responder e o cliente receber a resposta. Então, beleza. Aí, solução simples. Implementar aqui o proxy reverso. O proxy reverso TCP equipa live na minha aplicação Elixir. Então, beleza. Aí, Elixir baseado em Erlang, a stack, o cliente HTTP que eu estava usando, é feito em Erlang. Então, fui lá olhar na documentação e achei lá, tem uma opção na hora de você abrir um sóclic, que é o Kipa Live Boolean, que habilita o Kipa Live. Aí eu falei, show. Então, era basicamente passar uma opção. O Tesla é a biblioteca de cliente HTTP e ela usa um adapter, que é quem vai de fato fazer a requisição. Então, no caso, o Hackney é uma biblioteca em Erlang. Eu estava passando uma opção para ele, para ter o Kipa Live True, Tesla Client. Aí eu fui lá testar e não funcionou. Aí, né, aí começa, beleza, não funcionou. Vou ter que ler mais para entender o que está acontecendo. Então, bora ler. E aí eu fui procurar sobre o TCP, né, os keywords do Google, o TCP Kipa Live, Erlang, Paraná, não sei o quê. E aí, achei alguém, uma mailing list do Erlang, falando que, ah, tá, eu tentei usar a Kipa Live True, mas aí eu olhei no Airshark e não tinha o pacote. Opa, beleza, mesma coisa que está acontecendo comigo. E a resposta é que o TCP Kipa Live depende do OS. Então, basicamente, o que acontece é que essa opção, o TCP Kipa Live True, ela habilita o envio do pacote TCP Kipa Live, mas usa as configurações de qual vai ser o intervalo de envio desse pacote baseado no sistema. Aí, beleza. Então, com o Linux, daria para configurar o Kipa Live usando o CCTL, escrevendo no barra proc, na opção TCP Kipa Live, quando você abre um socket, ou com um wrapper, chama lib Kipa Live, que modifica a chamada do socket do seu binário para adicionar e configurar o Kipa Live. Aí, beleza. Então, essa aplicação estava sendo feita depois com o Docker e estava no AWS Container Service com o Fargate, que é o escalandador deles. Então, beleza. Fui lá olhar. Aí, tem no Docker, quando você inicia um Docker, você pode passar o CCTL para configurar as opções do NET. Então, é o NET IPv4 TCP Kipa Live. Beleza. Tem lá a opção do Docker. E aí, fui, modifiquei a minha aplicação para fazer isso. E a AWS falou que não podia. E aí, mais uma vez, vai lá o Google. E achei uma issue no repositório do Fargate, da AWS no GitHub. Uma pessoa falando, ah, o System Control não é suportado pelo Fargate, seria muito legal. E, inclusive, a pessoa estava querendo isso exatamente para poder configurar o TCP Kipa Live. Então, não funcionava. E aí, sim, eu não estava muito afim de mudar o processo de deploy da aplicação só para resolver isso, né? Quem estaria? Então, seguindo na nichinha de quais seriam as opções, a outra... Ah, e nisso eu já risquei a A e B, porque o CCTL é só um wrapper que modifica o barra proc. Então, quando você está no container docker, o barra proc é montado como somente leitura. Então, quando você passa a flag CCTL, o que ele vai fazer é mudar isso antes de montar. Então, não dá para mudar isso depois que o container está rodando. Então, já as duas foram descartadas. Aí, beleza. Próxima qualquer. Configurar as opções direto quando abre o socket. Então, fui lá ler de novo. A documentação do Erlang. E aí, achei lá. Beleza. Como é que faz isso? Então, além do Kipa Live True, tem algumas opções que você pode mandar em modo RAW, cru. que é opções da API de socket em C, que não estão mapeadas na API do Erlang, mas você pode mandar direto. Então, o que eu fiz? Eu fui abrir os headers em C do kernel, para ver quais eram as constantes que poderiam ser passadas nessa API, e tentei fazer uma coisa. Então, são algumas. Eu tenho que habilitar o Kipa Live com SEO e configurar qual que é o tempo que ele vai esperar antes de mandar o Kipa Live, qual que vai ser o intervalo entre cada um, e quantas sondas de Kipa Live vão estar funcionando. Beleza. Então, fiz isso. Aí, fiz o teste, botei em produção, e não sonou de novo. Legal. Então, só sobrou mais uma opção, que era o LibriKipa Live. E, bom, o próprio autor da LibriKipa Live fala que não é um negócio para você ficar usando em produção, então, eu achei melhor não usar em produção, né? E aí, vem o pensamento na cabeça, mas, funciona no kernel, né? Já está funcionando, tem o binário lá. E aí, eu pensei, e se eu chamar o kernel? Né? E isso aqui eu estou explicando para vocês em 15 minutos, mas, na vida real, com esse problema foi uma semana, né? Até identificar, entender o que está acontecendo, descartar que não era alguma coisa errada, alguma coisa que a gente precisava atualizar para o sistema de prevenção aborting, até chegar nesse momento, foram alguns dias. Então, beleza. E aí, eu fui e fiz um adapter que chama o curl. Então, basicamente, o que eu faço é crio dois arquivos temporários, um para escrever o body da resposta, e outro para escrever os headers da resposta, e eu chamo o curl com um system CMD e faço. Depois, leio o arquivo dos headers para ver qual foi a resposta e o body, e removo os arquivos temporários. Então, era isso. Né? É a melhor solução? Não. Elixir e Erlang são conhecidos por serem linguagens que são muito boas, porque quando você tem um murato de request concorrentes, porque, pelo jeito que elas funcionam, de você ter o scheduler para o intuitivo, parará, tudo mais, fazendo isso, eu estou abrindo mão de tudo, porque o request não está sendo mais enviado pela VM do Erlang, porque eu estou criando um arquivo, estou chamando o curl, esperando ele escrever no arquivo, lendo, então, é super ineficiente. Mas, foi para a prod. E aí, de novo, peguei as mensagens lá de quando isso aconteceu, e eu falando, ó, acabei de fazer o deploy dessa versão testando isso em um dos endpoints. Se funcionar, eu vou ligar para tudo. E é isso aí. Inclusive, eu falei, ó, esqueci a última vez que eu tinha tantas abas abertas. E no dia seguinte, eu fui olhar e todos os erros zerados. Quase tudo funcionando. Então, excelente. Isso foi um maluquice sem tamanho. Então, qual que é a moral da história aqui? Então, a primeira delas é computadores são ridículos. É horrível. Isso aí são diversas camadas, uma em cima da outra, de abiscações, e uma coisa chamando a outra. Não sei se vocês viram agora qual que é o último bug do negócio, que tem uma vulnerabilidade no Log4j, que é a biblioteca de login que é usada em quase tudo em Java. Então, computadores são coisas complexas, vai dar tudo errado. E, no fim das contas, você escrever uma gambiarra, o que é uma gambiarra? Uma gambiarra é uma situação, assim, não convencional que resolve o problema. Esse cliente Curve que eu fiz está em produção até hoje. Já tem, sei lá, seis meses e está funcionando. Não tem nenhum problema. Por quê? O que adianta eu ter um request que é super eficiente do lado do cliente se a API demora 70 segundos para responder o que é escrever e ler um arquivo enquanto eu espero 70 segundos? Isso aí não é nada perto do tempo. Então, acho que não tenho medo de fazer uma chamada gambiarra, né? No fim das contas, o negócio resolve o problema. Então, queria terminar com uma citação do Joe Armstrong. O Joe Armstrong foi uma das pessoas que criou o Erlang. Ele tem essa fala que é primeiro faz funcionar, depois faz ficar bonito e aí depois se você realmente, mas realmente precisar mesmo, faz ficar rápido. Que 90% das vezes quando você faz ficar bonito já está rápido. Então, só tenta deixar bonito. E acho que essa filosofia funciona para muitas coisas. Então, é isso. Obrigado. Pessoal, alguém tem perguntas? Eu acho que ainda tem um ou dois minutos se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Eu já falei que está em produção ainda, então, essa é uma pergunta óbvia, mas está aí a resposta. não descobri ainda porque as flags raw não funcionaram. O Otávio perguntou aqui. Uma coisa que eu fiz foi, eu baixei o código fonte do curl, eu vi como estava fazendo, ele realmente seta essas opções na hora de abrir o socket, que é o que faz sentido, porque ele tem um default dele que não é o do sistema operacional. E eu fui e olhei o source do Erlang, nesse processo todo, inclusive, eu baixei uma ferramenta de tracing, essa ferramenta não estava atualizada para a versão mais nova do Erlang, eu corrigi para poder funcionar na versão mais nova, botei o trace para ver em que, qual era a função exata que estava sendo chamada, em qual ordem para abrir o socket, mas chegou um momento que você fala, deu, e resolve fazer a gambiarra, e aí eu não voltei nisso ainda, está lá na lista de coisas que eu quero fazer e não vai dar tempo. E se eu preciso lidar muito com proteção de botes, é outra pergunta, sim, muitas das muitas das coisas que eu estava fazendo tem proteção de bot, algumas tem APIs públicos que funcionam, mas várias vezes você precisa automatizar alguma coisa e a parte externa não permite, isso acontece com integração de banco, assim, o Nubank tem uma API legal, agora, os outros bancões aí tem muita gente que usa API de scraping, que você passa a senha e aí tem uma ferramenta que vai lá, loga como você, lê o seu extrato e fornece isso numa API, então, tem um, tem inclusive uma dessas ferramentas que eu tenho em Elixir, que se chama Teller, que é do Reino Unido e eles fizeram a própria proxy deles, compraram um sisteminha que tem vários SIM cards e faz uma proxy de IP mobile para poder ficar usando, então, essa aplicação não era bancária no caso, mas é só um exemplo que é comum, um playwright em Elixir, playwright é tipo o Puppeteer, né, para navegar com o browser, né, tem uma que chama Wallaby, não é tão completa igual o Puppeteer ou o Playwright, então, não tem todas as coisas de prevenção de bot, prevenção contra sistemas de prevenção contra bot que tem no Puppeteer e no Playwright, normalmente, essas coisas é melhor fazer com essas duas ferramentas mesmo. Então, acho que é isso, obrigado de novo, galera, e qualquer coisa é só perguntar no chat aí que eu ainda vou ficar prestando atenção. Falou! Pô, muito obrigada pelo seu conteúdo, Guilherme, eu achei sensacional os slides e os scripts. Tchau!